Ajuda, por favor! Alguém me ajuda! Eu preciso abastecer meu carro, por favor! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Espera aí, moço! Eu vou te ajudar! Alguém me ajuda! Espera aí, deixa eu te ajudar! Nossa, moço! Muito obrigada! Moço, se não for pedir muito, eu posso pedir mais um favor? Me ajuda a colocar esse carro aqui mais perto da bomba? Eu preciso muito abastecer! Não, moço! Claro, eu ajudo sim! Eu vou empurrar lá e você manobra aí, tá? Moço, muito obrigado, viu? Ah, por nada, moço! Aquela cadeira ali não é sua? Ah, é mesmo! É que eu caí dela! Ah, moço! Pode deixar que eu vou guardar ela pra você lá atrás, tá bom? Prontinho, moço! Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Não, pode deixar que ela tem dela! E aí, moço, vai ser quantos litros mesmo? Moço, eu preciso muito de um favor! É que aconteceu um imprevisto comigo e eu tenho uma entrevista muito importante em 5 minutos! É que aconteceu que eu perdi minha carteira e eu queria saber se você poderia colocar um pouco de gasolina pra mim só pra eu poder ir na entrevista e depois eu passo aqui e te pago! Não, peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo! Você quer que eu te dê gasolina? Sim, senhor, mas não é me dar! Depois eu volto aqui e pago, eu juro! Olha, eu tenho esses documentos muito importantes pra entregar! Prometo que assim que a entrevista acabar, eu passo na minha casa, pego o dinheiro e volto aqui pra te pagar! Haha! Não, você deve estar muito enganado achando que eu vou te dar gasolina de graça! Olha pra você! Você não tem nem condição de pagar! Olha, senhor, por favor! Eu prometo que eu vou pagar! Por favor! É muito importante a minha entrevista! Pessoal, desculpa interromper! O que tá acontecendo aqui? Não, 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 nem vem! Essa mulher chega aqui, eu tô trabalhando e ainda quer que eu dê combustível de graça! Tá parecendo que a gente trabalha até pro Verna agora! Moço, por favor, seja compreensível! Essa entrevista é muito importante, eu te juro! Eu só não vou pagar agora porque eu perdi minha carteira! Não, senhora, olha, fique tranquilo! Eu vou lá encher pra senhora, tá bom? Não, não, peraí! Outra vez você vai ficar dando combustível de graça? Ah, eu sei o que eu tô fazendo! Pode deixar que eu vou lá, viu, moço? É, né? Quem avisa, amigo, é! Você vai arrumar problema com nossa chefe de novo! Nossa senhora! Deu 200 reais esse combustível aqui, eu só tenho 100! Nossa, e esse dinheiro eu tenho que usar ele pra comprar o medicamento da minha neta! É, vou lá ajudar ela, ela tá precisando mais do que eu! Pronto, senhorita, eu enchi o tampo do seu carro pra deixar que eu vou pagar, tá? Moço, muito, muito obrigado! Olha, eu prometo que depois eu volto aqui pra te dar o dinheiro, tá? Bom, já que você decidiu fazer caridade, né, eu vou me retirar daqui porque eu não quero causar confusão com a chefe, né? Não, moço, ninguém vai arrumar confusão, não! Olha, moço, eu te agradeço muito, de verdade! Vai com Deus, meu amigo, ó, eu tenho certeza que vai dar tudo certo lá, entrega seus documentos lá, viu? Fica tranquilo! E não se preocupa com dinheiro, não! Você precisava mais do que eu! Um dia eu vou te compensar, muito obrigado! Vai com Deus, minha jovem! Senhorita, espera, espera! Espera! Sua paz, só! Gringo! Faça o favor aqui! Ei, ei! Sim, Thiago, pode falar! Me explica aí, o que que você tava fazendo? Não, é que aquela senhora que saiu no carro aqui, ela precisava muito de ajuda! Olha, gringo, essa já é a terceira vez que eu pego você dando combustível de graça aqui no meu posto! Olha, senhora, não tem problema, não! Eu posso pagar! Não me interessa, gringo! Não interessa nada que vem de você! Você tem que entender que aqui é um posto de combustível, não é um centro de caridade! Eu quero que você pegue suas coisas e vá embora daqui agora! Eu não quero te ver mais aqui! Mas, senhora, eu posso explicar... Não, eu não quero saber de nada! Vai embora daqui agora! Vai, anda, pega suas coisas e vai embora! Vai embora! Tudo bem, senhora! E agora, desempregado, o que que eu vou fazer da minha vida? Nossa senhora! Mas, peraí! É a pasta da moça! Nossa, tem o endereço dela aqui! E fica pertinho daqui, só uns 15 minutos! Eu vou lá devolver essa pasta pra ela! Nossa, eu preciso muito disso pra poder fazer o meu tratamento e poder ter a chance de andar! Boa noite, senhorita! Boa noite! É, eu vim trazer os documentos pra fazer minha inscrição! Você só pode estar brincando com a minha cara, né? Como assim? Por que brincando? Aqui não tem exatamente nenhum dos documentos que eu pedi! Meu Deus, moça! É que eu tenho uma pasta igual a essa e eu acho que deve ter ficado no carro! Sinceramente, além de você não andar, deve não pensar também, né? Porque como que você vem a um lugar desse com esses documentos? Não, não, moça! Me desculpa, olha, eu vou lá buscar outra pasta no carro! Já tá quase na hora de fechar e você com essa cadeira de rodas aí vai passar uma hora pra buscar! Não, moça! Eu vou ser rápida, eu prometo! Olha, infelizmente eu não vou poder te esperar! Volta amanhã e traz os documentos certos! Mas, moça, por favor, espera um pouquinho! Eu tive tanto imprevisto pra chegar aqui, eu vou rapidinho! Moça, infelizmente, dá licença que eu tenho que fechar aqui! Tudo bem! Ai, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu precisava tanto desse emprego! Senhorita, senhorita! Ué, mas você é por aqui? Sim, eu vim trazer os documentos pra você, deixou cair lá no posto! Ai, senhor, o senhor não sabe o quanto você me salvou! Eu precisava muito desses documentos, era muito importante! Muito obrigada! Isso aqui é essencial pro meu futuro! Mas vem cá, vamos tirar uma selfie? Eu quero muito ter uma lembrança sua guardada! Vamos lá! Parece que ficou boa essa foto nossa! É, olha, eu prometo que um dia eu vou te recompensar por isso tudo! Tá certo, então muito obrigado, viu! Vai logo entregar esses documentos que o tempo tá passando, tá? Tchau, muito obrigada! Obrigada! O que você quer dessa vez? Por acaso você esqueceu algo? Não, não, não esqueci nada! Eu só vim entregar os documentos certos agora! Não, senhorita, tarde demais! Nós já vamos fechar! Não, senhorita! Falta um minuto ainda pra vocês fecharem! Eu já tô aqui com os documentos! Senhorita, é que no meu relógio, no meu notebook, já está no horário! Então, com licença, que eu preciso fechar! Olha, eu tenho certeza que você não quer perder o seu emprego e eu também não quero contar pro seu chefe! Com certeza você pode pegar esses documentos, sim! Ok, me dá os seus documentos! Com licença, senhorita! Muito obrigada, senhorita! Com licença! Ai, senhor! Onde será que ele mora? Eu não sei o que fazer, eu preciso encontrar ele! Já fui no posto e ele não tava! Deve ter sido demitido por minha causa, por ter me ajudado! E agora eu quero ajudar ele! Ele não conseguiu encontrar! Já sei! Eu vou postar essa foto na internet! Talvez eu consiga achá-lo! Eu vou escrever o que ele fez por mim e talvez as pessoas me ajudem! Olá! Fazem alguns meses que esse senhor mudou a minha vida de uma maneira muito grande! E essa ajuda me fez ficar milionária! E eu estou procurando ele pra recompensá-lo! Se caso alguém conhecer, por favor me procure nesse número! Hum? O que que meu amor tá fazendo com essa moça? Nossa! Essa foto tem muito curtida e muito comentário! Hum! Olá! Fazem alguns meses que esse senhor mudou a minha vida de uma maneira muito grande! Essa ajuda me fez ficar milionária! E eu estou procurando ele para recompensá-lo! Se caso alguém conhecer, me procure esse número! Meu avô é uma boa pessoa! Quando eu crescer eu quero ser igual a ele! Ô! Por favor! Não faz isso não! Não lembra minhas coisas assim não, moça! Bovô! Bovô! Agora onde a gente vai morar? Ô minha netinha! Vou fazer o possível pra gente conseguir um outro lugar pra gente morar, tá? Olha, eu sempre prometi a minha filha que eu ia cuidar muito bem de você! Pode ficar tranquila que o vovô vai fazer isso, tá? Oi! Eu vim visitar vocês! Desculpa entrar assim, é que a porta tava aberta! Algum tempo atrás eu falei com a sua netinha nas redes sociais e ela me contou onde vocês moravam! Ô moça, hoje eu não tô em condições de receber visita! Acabaram de me despejar e eu tô sem um lugar pra mim ficar! Olha, não precisa se preocupar que eu não vou tomar muito o seu tempo! Essa conversa vai ser rápida! Na verdade, eu só vim te agradecer por você ter me emprestado aquele dinheiro, colocado a gasolina e também por ter devolvido os meus documentos! Olha, você já me agradeceu e aquilo que eu fiz pra você não foi nada demais! Mas significou muito pra mim, pois foi um lindo gesto da sua parte! É, eu sempre faço o possível pra ajudar as pessoas! É, e as pessoas que mais ajudam são as que mais necessitam! E olha, essa sua atitude me ajudou muito lá no passado, pra que eu pudesse hoje ter a minha empresa, eu consegui pagar o tratamento pra mim poder andar e isso foi muito importante pra mim! Tudo isso me fez ser hoje uma milionária e agora eu posso retribuir tudo o que você fez por mim! E eu quero que você venha trabalhar comigo! É sério? Trabalhar pra você? Não, pra mim não! Trabalhar comigo! Eu quero que você seja meu sócio na minha empresa e por isso eu vim aqui hoje e trouxe todos os documentos necessários pra você assinar! E aí você aceita? E além disso, eu vou te dar uma casa e um transporte pra você e sua neta! Senhora, isso é verdade? Você não tá brincando comigo, né? Claro que não! Jamais! O que você fez por mim mudou a minha vida e eu te agradeço do fundo do meu coração! Eu não tô acreditando numa coisa dessa! Minha netinha, agora a gente tem uma casa, a gente tem um novo lá! E eu não sei nem como agradecer a essa moça! Tô muito feliz, minha filha! Olha a minha netinha! A gente vai ter um lugarzinho só nosso, hein? Ah, e tem mais uma coisa! Eu também trouxe uma cadeira de rodas novívia pra sua netinha! Pra que ela possa se locomover e você não tenha que ficar mais carregando ela pra todo lugar! Ah, muito obrigado! Eu não tava nem esperando! Jamais eu esperaria uma coisa dessa acontecer na minha vida! Muito obrigada, amor! Eu sempre queria ter uma cadeira de rodas! E agora vai ficar tudo bem, né?